Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, cara, eu sou o Jubinha E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com geral, beleza? Ativa também o sininho das notificações pra quando eu postar um vídeo você também ser notificado Vai ter vídeo todo dia aqui no canal, beleza? E cara, hoje, hoje, eu vou escolher uma das minhas personagens, uma das favoritas mesmo É a Bibi, eu gosto muito dela E não mapear aquele robôzão, cara, eu vou de Bibi, eu gosto muito dela É aquele cantinho meio apertado, a gente só tem que ter cuidado mesmo com o Dyna, aqueles lançadores, beleza? Bora! Começou galera, vamos nessa, já vamos pegar essas caixinhas aqui O meu parceiro aqui é um Dyna Eu particularmente gostei desse aleatório aqui Porque nesse mapa aqui eu acho que o Tiki e o Dyna Os três, os três, calma, só vamos pegar esse cara aqui Vamos pegar essa Jessie, pega essa Jessie, pega essa Jessie Beleza, conseguimos pegar a Jessie, beleza? Vamos só recuperar a nossa vida aqui Se esse 8bit vai pra cá, ele vai levar, toma, toma, beleza? O robôzão vai vir pra cima da gente, tranquilo, a gente tá um pouquinho forte Dá pra gente detonar esse robôzão É só mesmo ficar ligado, porque a galera segue Quando tem gente seguindo aqui, eles... Que? Uma Bibi, cara! Deu o bote da Jarara que em mim? Que sacana, cara, ia me matando Foi um susto aqui Eu falei que a gente tinha que ficar esperto só mesmo Porque quando a gente tá com o robôzão A galera persegue a gente até matar a gente É só ficar ligado Toma, toma uma palada na tua cabeça Pegamos aquela Jessie, beleza? Pega essa torretinha dela Eu vou pegar esse cara Toma, toma Beleza, só ter cuidado Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Pega ele, pega ele Boa, o Dyna detonou ele com a bomba dele Show de bola pra gente Agora vamos pegar esse robôzão pra gente ficar mais forte E falando nisso Falando ainda de lançador Pra mim, os três lançadores aqui são ótimos Também gosto de jogar de Elprima aqui Tanto Buu, Shelly Até a Bibi, a própria Bril Eu gosto muito de jogar aqui Beleza, a gente tá com 12 powerups Cara, essa partida é pra ser nossa Sinceramente, essa partida é pra ser da gente Não tem nem pra onde correr, beleza? Nosso amigo conseguiu matar aquele Dyna, beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar essa Jessie O robôzão tá em cima dela Ela soltou a torreta ali O robôzão tá pegando a torreta Tranquilo Essa partida aqui é nossa, galera Certeza Não tem nem como O Dyna matou a Jessie Mas o Corvo nasceu Não tem nem o que ele fazer Não tem nem o que ele fazer Essa partida é nossa O Dyna matou Show de bola Ganhamos nove troféus Muito bom Já começamos bem É isso aí Bora pra Prota Começou, galera Vamos nessa Nosso parceiro aqui já é um Barley Beleza, pra mim Show de bola Eu gosto quando a gente Quando é mapinha assim De Esses mapas que são Que tem muita parede Eu gosto de sempre jogar com Com o cara que tem um lançador Dá pra encurralar a outra galera Beleza, vamos ficar ligado aqui O jogo já começou Tenso ali Uma correria ali no meio Menino Pega, pega Muito doido Vamos ficar só Agora só ficar esperto mesmo Pra não ter nenhum Gaiatinho aqui Vamos ver se tem alguém aqui Beleza, não tem ninguém Essa Pipe Pene veio pra cima da gente Cara, toda vida Eu esqueço o nome da Pene Vê se a gente conversar Galera, toma Toma na tua cabeça Pene Toda vida eu esqueço O nome da Pene Cara Eu penso que é Piper Beleza, vamos ficar ligado aqui Estão lá em cima Tá tendo uma outra Estão lá em cima Tem um Tic também ali Beleza Só ficar ligado Nosso amigo Tá colocando pressão Ali Beleza Aquele bala aí Ficou parado Porque ele sabia Que ia morrer Não sei se o Primo vier Ele vai levar Uma palada na cabeça Toma O Primo Chega Voou Cuidado com essa bomba Aqui do Tic Beleza Vamos pegar essa Vamos pegar esse Power Up De boa Eu vou pegar aquele Power Up Ali do Do Primo Não sei se alguém pegou Vamos ver se tem Se aquele Power Up Tá ali Só ter cuidado Pra ver se não tem Ninguém aqui Beleza Bora Pegamos o Power Up Tranquilo Estamos até que forte Galera A gente tá com 7 Power Up Beleza Tá tranquilo mesmo Vamos só ficar ligado Tem um Barley ali Fugindo do robô Tá O único problema é esse Tipo O lançador não tem Muita vida Pro robôzão O robôzão Deu um murro ali no Barley Que o Marley morreu O Barley morreu Beleza Vamos pegar esse robô Pra gente ficar mais forte ainda Beleza Pega esse robôzão Pega esse robôzão Caraca A outra dupla ali Tá com 15 Power Up Beleza Só ficar esperto Vamos só nos proteger aqui Pra Ter nenhum tipo de problema Beleza O Barley ali Ultou pra cima do Colt Tranquilo Será que ele tá matando O Colt Cara Beleza Conseguiu matar o Colt Beleza Pega esse Pega esse robô Pega esse robô Morremos pro bobo Cara Tem cuidado aí mano Tem cuidado Poxa cara Porque também O botava com 20 Ele pegou Os Power Up Do Do Colt Beleza Vamos pra próxima Vamos pra próxima galera Começou galera Vamos nessa Já vamos pegar essa caixinha aqui Nosso parceiro é um Frank Beleza Pra mim também Como é um mapa assim Você fica escondidinho Nos Calma Você fica escondidinho aqui Nos matinhos Dá certo com o Frank Também Beleza Pega essa rosa Pega essa rosa Tranquilo Suave Vamos só ficar esperto Com aquele Barley ali Que ele tá muito sacana Sai daqui Rosa Sai daqui Toma na tua cabeça Me protege aí Cara Beleza Nosso amigo Conseguiu matar a rosa Tranquilo Vamos ver se a gente consegue Pegar esses Power Ups aqui Porque a partida Tá tensa Com eles todos Tensas Dois Barley ali Dois Barley Encurralando a gente Cara Suave Vamos agora Recuperar a nossa vida A partida tava ali Muito tensa O nosso amigo Conseguiu paralisar a rosa Toma rosa Beleza Vamos pegar esse Robozão aqui Pra gente ficar mais forte ainda A gente tá com seis Power Ups Tranquilo demais Já estão muito fortes Vamos pegar esse Robozão Vamos pegar esse Robozão Uhul Toma O Robozão é tudo nosso Valeu meu chapa Agora Esse Esse Dyna Tá vindo pra cima da gente Toma Toma Dyna Beleza Cara Eles tão encurralando a gente Cara Que é isso É o Barley do lado E o Dyna do outro Cara Se eu pegar esses bichos Eu vou Caraca Que raiva Quando esses caras fazem isso O jogo já é em dupla Ainda fica Eu faço formando outra dupla Vou pegar essa Jessie Toma Conseguimos pegar a Jessie A Jessie e o Dyna Beleza Suave Agora Aquele outro Barley Tá ali enchendo o saco A gente tá com 13 Power Ups Isso é muito bom Nosso amigo Tá tentando ali pegar Se essa rosa vier Ela vai levar uma paulada Toma rosa Toma na tua cabeça Beleza O Robozão foi pro outro lado Pega ou não pega esse Power Ups Pega ou não pega Vou pegar Vou pegar Beleza 14 Power Ups Galera Caraca Caraca Essa partida O vídeo Deixa seu like Compartilha com o Geraldo Beleza Me segue também no Instagram É arrobajubinastaz Beleza Valeu galera Pega ou não pega